Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhares e milhares antes de dormir Eu era cochilei Os mais belos montes estreitos Nas noites escuras e frios Chorei, 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 chorei Together Ah, ah, ah Meu caminho só, meu pai pode mudar Meu caminho só, meu pai Meu caminho To get up Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meu caminho só, meu Deus pode mudar Ah, ah, ah Meu caminho só, meu Deus Meu caminho To get up Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Ah, ah, ah